Oi galera, tá começando mais um vídeo aqui nesse canal e a gente tá hoje em La Paloma no posto de combustível, é isso mesmo, a gente já tem sábado, domingo, segunda, terça, a gente já tem quatro dias morando no posto de combustível aqui em La Paloma, porque a nossa combina de 1900 e bolinha quebrou, né galera? Então ela precisa consertar pra gente seguir viagem, ela quebrou bem no final de semana, então hoje de manhã a gente tá indo pra Mecânico. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia com muita força, fé, alegria, chama. E aqui galera, né, ontem a casa tava arrumadinha, aí a gente acorda e a casa tá um pardieiro. E ó, já acabou o café, tem café, tem um ventilador que tá rolando aqui, as moscas que tá vindo de fora, porque lá vale o negócio, e é isso, nossa cama tá esticada ainda. Vou aqui agora tomar um banho, acelerar pra começar o nosso dia, porque hoje tem muita coisa pra fazer nesse canal, hoje eu vou agitar vídeo, tem outras coisas pra fazer. E tamo atrasado pra Mecânico. E tamo atrasado pra Mecânico. Tchau, tchau, tchau. E aí que, pessoal, a ducha é liberado, né? Tava falando aqui pro Rafael o seguinte, a Kombi é como se a gente tivesse um filho pequeno, entendeu? A gente nunca pode marcar oito horas, a gente tem que marcar, por exemplo, o nove, porque até a gente arrumar toda a nossa casa pra sair, a gente já gastou aí uma meia hora a mais, entendeu? É como se a gente estivesse arrumando o seu filho todo dia pra sair. Então, a gente tá atrasado pra chegar ali na alta elétrica, porque a gente ficou arrumando as coisas, porque não tem como você deixar as coisas e sair pra arrumar a conta, entendeu? Porque você tem que colocar tudo pra trás, tudo pra frente, tudo pra trás, tudo pra frente. Todos os dias, de manhã e de noite. É um filho pequeno chamado Zéfinha. Nem é bobozinha, Zé é o filho. Ai, ai, ai. Né, amor? Isso aí. Não faz parte das bombadas do lado. Tem umas bombadas doidas aqui também. Isso aqui caiu agora, ó. Enroscou no volante ali. Deu móvel. Deixa eu ficar recando. Tá a 37 graus, galera. Acabei de ver ali, ó. No grupo Bahia, Estaciona e Serviços. 37 graus. E agora, que horas são? É muito cedo. É 8h53, pessoal. 8h53, 37 graus. É muito quente. A sensação térmica tá ficando melhor. Ah, a sensação é tão quase 50. Não, não sei. Não sei, então quer, né? E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Aqui quando tira aquele parafuso Ali na buzina Já sai a direção toda Com o volante na verdade Vamos lá Não, não, não. Tá sem direção a combinha, quer ver? Por que você tirou a direção? Eu não tirei a direção. Na verdade, esse é o volante. A direção é um todo, né? É diferente mesmo, né? Isso aí é velho, é dois encaixes grandes. Aqui ó, colou. Colou tudo. E aí agora, pelo jeito que veio ali, o encaixe é diferente aqui. Aqui são dois encaixes grandes. Esse é um grande e um pequeno. Vai ter que desmontar e fazer uma montagem ali nela, ou vai ter que aguardar amanhã. Pois é gente, saiu. Olha que pratão bonito. Temos batata, uma linguiça, um quiabinho e bastante sal. Tem que comer saudável na estrada também. E como que tá a lavagem da louça hoje, amor? Pessoal, a gente lava em qualquer lugar que tem água. A gente fica limpar a nossa caixa d'água, porque a gente tá tentando abastecer a nossa caixa d'água. Aqui ó, eu lavo, lavo o pé junto. Eu lavo o pé, eu lavo o pé. Eu lavo o pé. Tem. Manda o lafinha. Ó, o brabão que tá do lado aqui da Zefinha. É. A Zefinha. Parece uma Joaninha. É, a Zefinha. Uma Joaninha. É isso aí. Almoço, louça. Editou o vídeo, né amor? É, já subiu pra nuvem. Já subiu pra nuvem. Mais tarde vai ter. Chama. É, meus amigos, o negócio tá doido. Né amor? É, a gente tá querendo dar o segundo sono. Aqui o ventilador aqui ó, na minha cabeça. Hoje basicamente tá sendo o dia todo aqui. Dia da oficina esperando peça, né amor? É. E eu tô precisando do repelente. Daiane dormindo ali, eu já fui dar uma volta pra cidade, conheci a cidade toda. Eu baixo dois minutos. Daiane dormiu. Eu caminhei quarenta minutos. Voltei. Ela tava dormindo. Choveu. Choveu. Acabou a bateria do celular. Agora já tô vendo as rutas aqui pelo outro celular que a gente tem aqui de reserva. de reserva. Mas é isso aí. Dia de oficina. Teve até almoço. Repelente você quer, amor? É que tá ali no bloco da frente. Bora pegar o repelente pra Tayane. A criança ouve o Kids ainda Ela é a doidona do repelente E quanto a gente espera aqui Vamos providenciar o que? Um ancho da tarde Pipoca Fala aí, quem não gosta da pipoquinha? Tô usando esse salzinho aqui que eu comprei no mundo das pipocas lá em São Paulo É um salzinho de queijo Pra fins e economia A gente não tem um potão de pipoca Na verdade até tem Mas tá cheio de coisa Vou comer na panela mesmo, é bom que mantém quentinha Dia de oficina Então ele não tá comendo pipoca por causa do dente Sobrou só pra mim Chamo Aí agora chegou a nossa peça aqui Que faltava Agora se Deus quiser só encaixar só e pronto Aquela lá de certo era da modelo Corujinha, né? Possivelmente Aqui pra achar a oficina, acha por como? Se for procurar assim no Google ou tal Eu acho que não tem nem aqui Tem não? Tem não tem nem aqui Tem não tem nem aqui É pessoal, agora a Kombi tá filé Amanhã, depois de uns compromissos que a gente vai resolver Eu creio que na parte da manhã A gente já entra mais pra dentro do Paraguai E começa realmente a nossa aventura, né? Que chega de mecânico Tô querendo ver mecânico tão cedo, mas não, viu? A aventura já estamos tendo só aqui agora Mas é outro tipo de aventura Vamos desbravar e conhecer aí algumas coisas que eu já deixei reservado aqui Pra gente passear Isso, ah! Que legal! O pessoal do posto já deve estar já de saco cheio da gente Que a gente tá desde sábado lá Hoje já é terço A praça Onde eu passei tava com churrasco pra todos eles E você acha que tão gostando Mas é que a galera lá do posto filmou a gente Postou nos stories A galera que vê a Kombi passando o filme Postou nos stories A galera do Paraguai adora uma Kombi Amo a Kombi E é isso pessoal Tô voltando pro posto de novo Montar acampamento Descansar Pra nós resolver os compromissos E depois pegar a estrada Aproveitou e já fez Trocamos a bobina Tava com aquela bobina velha A gente trocou Colocamos a bobina do Gol MI Agora tá filé Não vai mais ficar parando Porque tá quente não É, a gente já trouxe essa bobina de casa Detalha É, eu sabia que ia trocá-la Mas Tava esperando a hora certa Como já Tava no autoelétrico Puta, Valdeci É Punta Difícil O aço letrar Mas Depois vou colocar aí Valdeci E eu vou deixar aqui certinho O endereço, né A Thayer vai editar o vídeo Deixa eu ver o contato dele Mas o Valdeci Autoelétrico Gente boa Muito gente boa Serviço bom A peça vai buscar no Brasil Não tem noção A peça chegou A peça chegou a Vou buscar no Brasil Lá em Fosa Tá mais de 200km daqui Exatamente E veio errado E mandou vir outra Porque chega de táxi aqui O pessoal que Faz compra das coisas Que vende lá Eles fretam o táxi O táxi vem cheio de coisa E ele trouxe ele pra gente Foi Valdeci Gente boa Serviço bom Agradeço demais ele A toda a equipe Ficou lá A tarde toda Na mecânica A gente usou A tomada dele Usei o água Pra levar as coisas Muito tranquilo Muito de boa Ele tem o fusquinha Eu pensava que ele fusquinha As coisas e três no filme Ah o Herbie Ele deu o Herbie Lindo Coisa linda o Herbie dele Lindo, lindo, lindo Ele tem muito gente boa O preço ele é justo E olha eu indico Sem sombra de dúvida Valdeci aqui de Punta Quirá Punta Quirá Eu acho que a gente É uma cidade Depois de La Paloma É Pedro Cabaleiro Cabaleiro Alberto Cabaleiro Mas tá escrito aí Porque agora não olha mais cabeça É Você vira da fronteira De Salto da Guaíra Aí vem o La Paloma Ele já é a próxima Ele é a próxima É Terceira cidade Depois que você passa A lombada grandona Na frente do BR É a segunda rua descendo É Bem fácil Do lado da chateria Sapeirinha aqui É Pinularia Entendeu Diferente É isso pessoal Tá até escuro Pra gravar com a GoPro de noite Ó Porque já veio Já tá de noite Aqui no carro Aqui no carro Tá de noite Mas fora tá mais claro É Lembra do carro Tá de noite Fora já mudou Já mudou É porque aqui Tá escuro A gente aqui na GoPro Eu sei o que acontece Com essa GoPro Com a GoPro De noite Finalmente Vamos Pra gravar Mas vamos Vamos Daqui a pouco A gente vai fazer Alguma coisa lá no posto Pra gente ficar congelando Última noite no posto Desse aqui na verdade Será que vai ter de janta? Esse honda adora jantar Meu Deus Eu não tô nem preocupada com janta Queria comer uma coisa gostosa Sei lá Eu gosto de um café Uma gosto diferente O outro só pensei comida Mas é isso Mas a gente se combina Entendeu? Cada um se vira Pro seu lado Ele quer jantar Ele passa a comida dele Eu quero Tomar meu café Eu me viro Faço o meu E é isso E vamos vivendo assim Não é amor? Chama Chama Fala pessoal Voltamos lá E nossa jantinha hoje Vai ser o que? Merenja Muita coisa boa E o que lá? é isto? é uma risparada? é uma risparada? é uma risparada? é uma risparada é isso aqui banho ok é pessoal todos deitados boa noite boa noite dia corrido dia de oficina mas é isso aí vou dar bem cansativo muito cansativo é isso até o próximo dia tchau 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 t Tchau.